Um homem morreu na manhã de domingo depois de ser soterrado por uma escada de concreto que desabou. Os bombeiros foram acionados na Avenida Governador Celso Ramos, em Porto Belo. Quando chegaram, encontraram a vítima já sem vida debaixo de uma escada. No local, estava sendo realizada uma obra. Macacos hidráulicos foram usados para erguer os escombros, que passavam aproximadamente duas toneladas. Uma testemunha explicou que estavam fazendo a limpeza do local quando ocorreu o desabamento. Ele teve o corpo prensado e sofreu múltiplas fraturas. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias foram acionados.